Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber de novos vídeos. A Lily Brahim Sayan, que estreou com sucesso em sua carreira de ator com a série Manette, está recebendo ofertas de grandes projetos. Ao contrário de Lily Brahim Sayan, a SLA Atriclu deixou a série com várias desculpas porque achava que sua missão na série Manette estava completa. A SLA Atriclu quer aumentar seus sucessos com a série Manette. De acordo com muitos comentaristas, a Lily Brahim Sayan colocou sua carreira em grande perigo ao permanecer na série Manette nesta temporada. De acordo com os resultados da pesquisa de audiência do Manette, na terceira temporada, a maioria do público anunciou que não assistiria à série. Se for esse o caso, o drama de custódia não alcançará os resultados de classificação esperados. Se o jogo não atingir as classificações esperadas, o Manette terá que terminar mais cedo. A Lily Brahim Sayan não deixou a série, embora sua carreira estivesse em perigo. No entanto, a Lily Brahim Sayan está pensando em deixar a série Manette no final desta temporada. Depois que SLA Atriclu deixou a série, a Lily Brahim Sayan também poderia dar várias desculpas e deixar a série. No entanto, o belo ator Manette não queria decepcionar sua equipe. A Lily Brahim Sayan, após completar seu contrato de três temporadas, planeja assumir o papel principal de um projeto mais ambicioso na nova temporada. Assim, a Lily Brahim Sayan atribuiu a seu assistente a tarefa de realizar uma análise detalhada das novas propostas de projeto apresentadas a ele. Bem, você acha que a Lily Brahim Sayan terá sucesso em um novo projeto após a série Manette? Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida! Tchau!